É um jogo decisivo para as duas equipas, não podemos estar a pôr nos pratos da balança que é um jogo mais decisivo para nós do que para o Porto. É um jogo importante, mais três pontos em disputa que estão, como vocês sabem, como é habitual, mas é um jogo muito, muito importante para qualquer uma das equipas. Não só para a nossa, não é decisivo só para a nossa de certeza absoluta, é decisivo também para o Porto. Há uma pressão de ganhar que está instituída nos dois clubes e é isso que parece-me a mim que vai fazer com que seja um bom jogo de futebol.